Você tem que ter um cuidado muito grande quando você lê a Bíblia e tentar interpretar as escrituras. Você sabe que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, as pessoas pegam um texto, tiram ele de um contexto, criam um pretexto para criar a sua própria heresia. Jesus nos alertou que assim seria já no final dos tempos, dizendo que tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Então mesmo que você não tenha um profundo conhecimento das escrituras, não é tão difícil perceber quando a pessoa está interessada na sua grana, está interessada na sua capacidade, está tentando alguma coisa, uma aproximação ou tentando te vender uma ideia, muito cuidado com as pessoas que fazem revelação, Deus me falou, Deus me disse, porque você tem acesso a Deus, Deus pode usar pessoas para falar com você, Deus também pode falar diretamente com você. E aí em 1 João 4.1 diz, examinai todos os espíritos para ver se procedem de Deus. E aí Jesus fazendo um alerta dizendo assim, cuidado para que ninguém engane vocês. Então existem coisas que são básicas, que as pessoas às vezes escorregam e nessa época muitos vão abandonar a sua fé, vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. A gente está vivendo esses tempos hoje, o amor de muitos esfriando, pessoas criando falsas doutrinas, você já não sabe mais o que é certo e o que é errado, tanto no campo espiritual quanto no campo material. A gente é tão massacrado pelas coisas que são erradas que a gente já não sabe se o errado é certo, certo e errado e a gente tem que ter muita calma nessa hora. Ou seja, buscar sempre a vontade de Deus, buscar sempre estar no centro da vontade de Deus e saber que eu não posso fazer parte de um grupo que seja massa de manobra. Oséias 6 vai dizer, o meu povo padece, pena, apanha porque não conhecem as escrituras. Fica tranquilo, você pode não ser um biblicista, mas se conhecer um bocadinho já vai te dar uma direção. Um pouquinho de bíblia e muito bom senso vai ajudar você a não ser uma presa fácil na mão de tantos enganadores. Que Deus te abençoe.